Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, escolheu a Casa Branca para sua primeira visita ao estrangeiro. Na campanha presidencial, Bolsonaro defendeu relações fortes com os Estados Unidos, criticou o que chama notícias falsas e usou a retórica Brasil I e ganhou o título de Trump dos Trópicos. Afinal, hoje o Brasil tem um presidente que não é anti-americano. Os dois líderes discutiram, entre outros, a crise na Venezuela. Podemos aplicar sanções duras e temos todas as opções para fazer isso, mas ainda não aplicamos. Ainda estamos a meio, mas podemos ser mais duros. Bolsonaro não respondeu a questão sobre o apoio à intervenção militar americana para afastar Nicolás Maduro. Tudo o que tratarmos aqui será honrado, mas infelizmente certas informações, se porventura vierem à mesa, não podem ser debatidas de forma pública. O Brasil pode ter um papel importante na estabilização, pois Maduro, diz Roger Moriega, da American Enterprise Institute. O Brasil pode, com o seu exército muito profissional, desempenhar esse papel. Mas penso que em termos de intervenção ou proatividade americana para afastar Maduro, o exército dos Estados Unidos ainda não está nisso, nem o exército brasileiro. Trump avançou a ideia de incluir o Brasil na NATO, a aliança militar entre a América do Norte e a Europa, ou para ser grande aliado, com acesso preferencial para comprar tecnologia militar americana. Penso que é um passo muito importante na preparação da cooperação em termos de segurança nacional. Não acho que os brasileiros estejam completamente alinhados conosco no uso da força, por exemplo, na Venezuela, com o presidente dos Estados Unidos dizendo que todas as opções estão na mesa. Mas acho que as perspectivas são similares. Como parte do aumento da cooperação militar, em setembro, o Brasil permitiu o uso da sua base aeroespacial Alcântara para lançar foguetes americanos. Trump prometeu apoiar o Brasil para se juntar à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que inclui a maioria das potências mundiais. Ambos líderes procuram expandir as relações comerciais bilaterais. Obrigado.